A mulher foi morta a facadas pelo ex-marido em Amaralina. Ele está foragido, viu? Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o delegado Peterson Amin, que vai vir ao vivo aqui com a gente. Delegado, bom dia. Conta pra gente como que foi esse caso, hein? Bom dia a todos. Infelizmente, mais um caso de feminicídio. A vítima, ela já tinha uma medida protetiva em face do autor, em razão das ameaças que ele já havia praticado contra ela. Eles estavam em um processo de separação, de divórcio, e também partilha de bens. Ela já teria saído da casa onde o casal exigia e estava morando em outra cidade. Ocorre que na tarde desse sábado estava tendo um evento da família dela, um chá de panela, e ela então aproveitou para ir com o irmão dela até a casa do autor para terminar de conversar sobre o processo de partilha de bens. E aí então, eles acabaram se desentenderam, desentendendo na casa. Ele deu uma facada nela no meio dessa briga. Ela foi socorrida pelo irmão, mas infelizmente veio a falecer. E logo depois que o autor praticou esse crime, ele pegou o carro da vítima que estava com ele. Eles estavam em processo de separação, de partilha. Então, o carro dela ainda estava com ele. Ele pegou esse carro e foragiu. E até o momento, ele ainda não foi localizado. Logo depois do crime, as equipes policiais fizeram um cerco nas saídas da cidade. Mas até o momento, a gente ainda não conseguiu localizar ele. O delegado, a gente está vendo algumas imagens dessa mulher e dele. Também a gente viu a foto para quem quiser ajudar com o trabalho da polícia. Quem puder ajudar. Se qualquer pessoa tiver notícia desse homem, pode entrar em contato com a polícia e fazer a denúncia. A sua identidade vai ser mantida em sigilo. Parece que é um casal jovem, né? Ela é muito jovem, parece, né, delegado? Sim, ele tem 34 anos. Ela é mais nova que isso, um casal bem jovem. E esse casal tinha filhos, delegado, ou não? Não, não tinha filhos. Agora, delegado... Era um processo de separação, mas era só a questão de bens. Havia uma medida protetiva já, né? Provavelmente ele tinha, pelo menos, ameaçado alguma vez. Ele já tinha chegado a cometer alguma agressão contra ela ou só tinha sido sua ameaça? Agressão, não. Ele sempre foi bem agressivo, né, mas no sentido de ameaças. Ele sempre ameaçou, sempre falava que iria matar ela. Inclusive, por isso, ela foi acompanhada do irmão até a casa dele para poder conversar sobre esse processo que eles estavam passando. Mas também o irmão não conseguiu intervir nesse momento e aí foi onde aconteceu essa tragédia. Eu fico imaginando o desespero da família desse irmão, né, que levou ela lá para que eles pudessem conversar e provavelmente se ela teve, né, essa iniciativa de ir para tentar resolver e conversar ali pessoalmente sobre esses últimos trâmites da separação é justamente pelo fato de que ele nunca tinha agredido, apesar das ameaças. Então, provavelmente, ela não acreditava que ele fosse ser capaz de cometer um crime como esse. Qualquer pessoa que tiver qualquer informação a respeito dele pode entrar em contato com a polícia. Delegado, qual que é o nome dele completo? O nome dele é Juli Hermes. Juli Hermes, 34 anos, então, esse homem está foragido. Se você tiver qualquer informação ou achar que tem, que viu, pode entrar em contato com a polícia. Delegado, obrigada, viu, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Boa semana. Boa semana.